Aos poucos, os voos estão tomando fôlego outra vez. Só neste mês, o Aeroporto Internacional de Viracopos deve receber 750 mil passageiros. A crise no setor de aviação civil no Brasil e no mundo foi muito significativa. Mas, felizmente, aqui no Aeroporto de Viracopos nós estamos tendo uma recuperação muito mais rápida do que o esperado. Nós já estamos com o sexto mês consecutivo de crescimento do número de passageiros. Para ilustrar, no mês de outubro, que terminamos agora, nós já conseguimos recuperar 78% dos passageiros que tínhamos em relação ao mesmo mês do ano passado. E se a gente verificar os números de todos os primeiros meses do ano, de janeiro a outubro, Viracopos, entre os seis maiores aeroportos privados do país, foi o que teve a melhor taxa de recuperação de passageiros. Hoje está com a redução, comparado com o mesmo período anterior, de 42%. Então, isso, de fato, criou uma aceleração do crescimento aqui e uma retomada dos voos de passageiros. Viracopos encerrou outubro com o terceiro maior fluxo de passageiros para um mês no ano. Em abril, auge da pandemia do novo coronavírus, o movimento despencou. Foram 150 mil e 500 passageiros, a menor movimentação do ano. Aqui, no aeroporto de Viracopos, nós perdemos mais de 90% do volume de passageiros que nós tínhamos no mês anterior. Então, foi uma queda extremamente drástica, que afetou todo o país, todos os passageiros, mas também toda a situação econômica e financeira do aeroporto e dos outros aeroportos no Brasil. O passageiro está voltando, mas ainda com receios. A viagem de São Antônio para Belém do Pará vai ser de máscara e muito álcool em gel na mala. Já trouxe tudo o que precisa, necessário, para viajar, já trouxe de lá. O que o senhor trouxe? Máscara, trouxe álcool. E eu vou comprar mais máscara que ainda. Eu estou com medo de coronavírus. Mas não é preciso tanto. O aeroporto reforçou os cuidados para evitar a contaminação pela doença. Nós tomamos todas as medidas de combate ao coronavírus, de higienização e desinfecção das áreas do terminal, distanciamento social, seguindo todas as regras da Anvisa. E também estamos num processo de certificação pela Associação Mundial de Aeroportos, mostrando que Viracopos adotou todas as medidas de proteção ao passageiro. E nós, inclusive, realizamos uma série de pesquisas aqui, online, com nossos passageiros que voaram por aqui. Já entrevistamos 84 mil passageiros nesse período e perguntamos que nota eles dariam para o aeroporto em função da segurança, da percepção de segurança que ele tem em voar e não ser contaminado com o coronavírus. E a posição é muito favorável, a nossa média está em cima de 8,5% de nota positiva. Estão esses passageiros se sentindo realmente seguros por viajar. Então nós temos todo esse universo de pesquisa que foi feito.